A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para essa noite eu separei Palavras delicadas mais que eu te costumo Para uma mão ver me proteger Feito um guarda-chuva Parece voo ou louco eu sei Falar do terno azul que usou meu pai Mas pode ser que o amor me agarre pela bola Pode ser que eu tire a blusa Pode ser que o amor me tape com a boca E que a vida continua Vá descer os contos por favor Sereia, andorinha, flor No começo, no caminho certo A seguir quando o setembro chegar Os corações vão florescer Só pra depois despetalar De novo Mais uma vez Outra vez Quem sabe Assim num ciclo bom Para essa noite eu separei Palavras delicadas mais que eu te costumo Para uma mão ver me proteger Feito um guarda-chuva Parece voo ou louco eu sei Falar do terno azul que usou meu pai Mas pode ser que o amor me esbarre na calçada Pode ser que eu cruze a rua Pode ser que o amor me mate a queimar roupa Ou me mate a conta-gota Pode ser que o amor me deixe a sós com as traças E que a vida contribua Mais uma vez Outra vez Quem sabe Assim num ciclo bom Para essa noite eu separei Palavras delicadas mais que eu te costumo Uma mão vir me proteger Feito um guarda-chuva Parece voo ou louco eu sei Falar do terno azul que usou meu pai Mas pode ser que o amor me esbarre na calçada Pode ser que eu cruze a rua Pode ser que o amor me mate a queimar roupa Ou me mate a conta-gota Pode ser que o amor me deixe a sós com as traças E que a vida contribua Para que a vida contribua Uma cara me deixe a sós com as traças Para que o amor me deixe a sós com as traças E que a vida contribua Beleza chamas de patroa-cota Obrigado.